Ó seu vigário, vamos nos sentar um pouco, não tenha pressa porque vamos demorar Tenho comigo a minha bíblia de bolso, e a sua bíblia, seu vigário, aonde está? A minha bíblia está aqui na minha pasta, pra começar é bem maior do que a sua A minha bíblia é fiel, não falta nada, vamos à frente, quero conhecer a sua Vamos abrir as nossas bíblias lá em Salmo, o 115 tem mensagem pra você Ele nos fala contra a idolatria, ó seu vigário, você mesmo pode ler Eu não vou ler porque conheço as escrituras, não admito que me mande estudar Eu tenho mais de doze anos de leitura, o seu pastor queira me considerar Em João 8, 32 está escrito, sobre a verdade que você não conheceu Ó seu vigário, vê se aprende ao menos isso, examinando a santa palavra de Deus Eu sou católico, apostólico, romano, protestantismo para mim não tem valor Eu acredito em bom Jesus, os navegantes, e São Francisco de Assis, meu protetor Mas seu vigário, lá na bíblia está escrito, só há um Deus o qual devemos adorar Ó seu vigário, pra que tanto paganismo, idolatria lá no céu não vai entrar Mas seu pastor, eu creio na Virgem Maria, em Santo Antônio que não faz mal a ninguém Eu creio em Deus, eu creio em tudo o que existe, a minha igreja é liberal, assim também Em nossa igreja, professamos a Jesus Cristo, ó seu vigário, preste muita atenção Você que é aprofundado em romanismo, e não conhece o autor da salvação Jesus é bom, ele é Deus forte, está conosco, está primando pela nossa salvação E lá no céu foi preparar-nos um repouso, pra todo aquele que alcançar o seu perdão Não foi Antônio quem morreu lá no Calvário, não foi Francisco quem nos trouxe a salvação Nem Benedito perdoou nossos pecados, não foi Maria quem nos deu o seu perdão Isso eu conheço desde o tempo de criança, por isso falo sem ter medo de errar Só Jesus Cristo é perfeita segurança, ó seu vigário, podia em se consertar Em João 3,16 está escrito, essa mensagem que eu vou ler pra você Agora preste atenção, meu caro amigo, é o remédio pra você se converter Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho de gênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna